O que é que tá acontecendo? Conta. Tô sentindo um aperto no peito, uma vontade de ficar sozinho, mas ao mesmo tempo com outras pessoas. Ai, tem água salgada saindo do meu olho. Tô doente, é grave, é contagioso. Oswaldo, será que você não tá triste? Não, quem tava triste era o... Gente, eu entendi tudo. Eu peguei tristeza do Tobias. É, normal, né? Você tá empatizando com seu amigo. Agora você tem que lidar com essa tristeza, entender de onde ela vem. E a melhor coisa a fazer é deixar a coisa passar sozinha. Entendi. Eu tenho que parar de ficar triste, não pensar nisso e achar um jeito de ficar contente de novo. Eu disse exatamente o contrário. Obrigado, Leia! Vai lá, o Joaldinho! Vamos vencer esse chapão! E a tristeza... O quê? Garoto, me desculpa, mas é expressamente proibido jogar enquanto chora. Pode estragar a afiação do aparelho. Tá. Tá. Isso precisa parar. Agora! Tô triste! Bom, é, né? Eu sei. Eu peguei de você. Só que assim, hoje é sábado e eu não quero ficar triste no sábado. E só tem um jeito de não ficar triste. Ficando feliz! Ah, não sei não. Não tem como discutir com a lógica do bicho. Já sei! A gente vai ver Checho, o programa mais feliz do mundo. É impossível ficar triste vendo Checho. É isso aí! Só alegria! E você aí assistindo, não fique parado! Isso mesmo! É a alegria que eu quero! Vamos lá! Pule e dance! Pule e dance! Pule e dance! Sorria! Tô vendo que você aí em casa não tá 100% feliz. Tô falando com você mesmo, senhor copo meio vazio. Vai! Pula mais! Pula mais! Osvaldo! Eu sei! Eu sei! Eu sei! O Checho só tá piorando tudo! Quem ele pensa que é pra ficar esfregando a felicidade dele na cara da gente? Esquece o Checho! Vamos dar uma volta. Pra gente ficar feliz, a gente tem que sorrir, Tobias. Gente feliz tá sempre sorrindo. Eu não tenho certeza se me lembro como. Parece que foi em um passado muito distante que eu sorri pela última vez. É, assim, ó. Mostra os dentes. Não, 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 não. Não tanto assim. Peraí, Oxalda. Levanta mais a sobrancelha. Olha, esse canto da boca é mais pra cima. Não, não, não. Agora você tá babando muito. Um pouco menos. Perfeito! Oi, gente! Oi, Xanete! 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 O que é isso?